Você baixou a ISO da sua distribuição favorita lá do site, bonitinho Quer saber como fazer a gravação dessa ISO em um pendrive? Quero hoje mostrar pra você um processo muito simples e muito prático Sem usar nenhum comando externo pra fazer essa gravação Temos várias ferramentas pra fazer esse tipo de processo A ferramenta mais simples e mais prática que está presente aí na sua distribuição Linux É com o comando DD O comando DD é utilizado pra converter e copiar arquivos bit a bit Para um device, pra qualquer dispositivo Ou até mesmo para um arquivo Então a gente consegue até clonar um disco inteiro com o comando DD Vamos lá pro terminal pra gente dar uma olhada como funciona esse processo Bom, a primeira coisa que você deve fazer aqui é entrar como root, como usuário administrativo Se você não quer usar o comando su pra isso, você pode usar o comando sudo, antes do comando DD Eu vou entrar como root aqui, eu já quero pedir pra você se inscrever e dar um like nesse vídeo Se você gosta de vídeos é de Linux, beleza? Bom, a primeira coisa que temos que fazer aqui é entrar onde está presente a nossa ISO que a gente baixou Então a gente vai entrar aqui em cd, no meu caso, barra home e slack jeff, download Eu vou dar um ls aqui dando um globe, um asterisco, qualquer nome de arquivo, .iso E eu quero gravar nesse meu pendrive aqui, eu quero gravar a ISO aqui do Linux Mint Só pra fazer um teste Eu vou espetar ela aqui na minha máquina Beleza, eu já espetei ela na minha máquina, eu vou usar agora o comando lsblk Esse comando ele vai listar todos os devices presentes na minha máquina, no meu dispositivo que estão conectados No meu caso aqui, eu tenho o sdc Então eu tenho sda, sdb e sdc Aqui eu sei que é partições do meu home, do meu arquivo São dois HDs diferentes que eu tenho aqui, um ssd e um HD mecânico Então esse aqui não me serve Então o size aqui, 119 gigas e 465 gigas Então não é esse cara Eu tenho um sdc aqui com 7.4 gigas É este cara que eu quero pra inserir aqui a minha ISO do Linux Mint Beleza? sdc então, barra dev, barra device, barra sdc Vou apagar aqui ctrl L a tela E vamos começar a executar o comando dd Então dd, e o dd ele funciona de uma forma muito simples Entrada e saída de arquivos O primeiro parâmetro chamado if é input file Input file E eu vou botar um arquivo de input, de entrada Qual que é esse arquivo de entrada? A minha ISO aqui no caso Então igual E o nome aqui Linux int Tatatal Tatatal.iso Esse é o meu arquivo de entrada Agora ele tem que ter um arquivo de saída O off Então off igual O que é o off aqui? Off é de output file Ou seja, saída, arquivo de saída Qual é esse arquivo de saída? O meu device Que é o meu pendrive Então barra dev, no meu caso aqui Barra dev Barra sdc Esse é o meu arquivo de saída Ok, feito esse processo aqui A gente já pode botar para executar Mas eu gosto de passar uns parâmetros extras Então se você só quer gravar o pendrive Pode usar dessa forma Mas se você quer passar umas coisas mais extras Deixar o dd Um pouco mais tunado Olha só Então eu vou dar um espaço aqui E outros argumentos que eu passo Para o comando dd Primeiramente é o tamanho de bloco Block size Então bs igual Block size O tamanho do bloco Esse bloco A gente vai especificar o tamanho De um bloco E vemos aí pela internet afora Que quanto maior melhor Isso é uma mentira É bom a gente testar Para ver qual que é O melhor bs Melhor o block size para a gente Melhora a velocidade de gravação E a gente tem scripts aí pela internet Mas um padrão que eu costumo usar É o 512k 512k bytes Padrão O dd funciona com bytes Então 512 bytes É o padrão do comando dd E usando 512 bytes Ele é um pouco lento Eu vou deixar o script aí Na descrição para você Para você fazer um teste Qual que é a melhor velocidade para você Então vamos botar aqui 512k para mim É o mais rápido aqui E o dd também Ele é burro O dd não mostra Uma saída para a gente Tem um hack Que eu já fiz aqui no meu canal Era com script em shell Mas eu vou fazer De uma forma mais simples Eu vou usar um argumento Que está presente no próprio comando dd É o status Então status Qual a progress Ele vai mostrar uma barrinha de status Para a gente Conforme a gravação vai indo Dessa forma Esses argumentos já estão ótimos Mas eu costumo passar mais uma opção ainda Que é o sync O que o sync vai fazer O padrão kernel Ele costuma armazenar Dados aí na memória RAM Isso é devido ao fato De se cair a energia Por exemplo Esses arquivos estão salvos lá Temporariamente A gente talvez não perca o arquivo Então para ter 100% de sucesso Aqui nessa gravação A gente costuma usar o comando sync Ele tem embutido aqui no dd A gente pode usar Conv igual a sync Ou o comando externo Mas é do próprio Das próprias distribuições Linux tem Mas ele não vai estar Embutido no próprio dd Então a gente vai usar Aqui a ponto virgul Espaço sync Ou poderia usar Conv igual a sync também Ao invés de Aqui status progress Espaço conv igual a sync Funcionaria igual Mas eu prefiro o comando sync Então ele vai pegar Para não ter erros Ele vai esvaziar essa memória E vai garantir assim Um sucesso aí Na sua gravação Da sua ISO Não só da sua ISO Mas de qualquer arquivo Então ficaria assim Um comando Bem simples Tem alguns processos a mais aqui Mas para tudo Para garantir um sucesso Para você Vamos dar um enter aqui E ele vai começar a gravar Vai ser a gravação Bem mais rápida Que se eu usasse O padrão aqui De block size De 512 bytes E bom Eu tenho um recado Para você enquanto grava lá ISO Se você quer aprender mais Sobre Linux Eu tenho cursos gravados aqui Mais senhor de cursos Linux É por um preço bem acessível Não é brincadeira Ou jogo de mar São preços acessíveis mesmo Para você que não possui muita grana Você vai vir aqui Slack.com.br Meus cursos Clicou aqui Vai ter um pacote Tem os cursos avulsos aqui Você pode adquirir um por um Ou ter um pacote de cursos Leia mais aqui E a gente tem um pacote de cursos Que está a promoção Ele tem Tem sete cursos aqui Mais senhoras de vídeos Vitalícios Com certificação De cada curso No final Está pela metade do preço Então a gente pode ter Algumas formas de pagamento aqui E um outro recado Também que eu quero passar É que se você quer fazer Um treinamento ao vivo Comigo A gente tem um treinamento ao vivo Aqui Clicou aqui É a administração De um servidor Web Com VPS Então clicou Leia mais aqui Tem várias informações Vai começar dia 21 de setembro Esse vídeo fica gravado Para você ver posteriormente Vai ser um curso Mais ou menos De uma semana Ao vivo Tá bom O processo foi concluído E em poucos minutos Aqui Principalmente por causa Do BS Que eu usei Uma forma correta De utilizar o Block Size Aqui A minha ISO já está Feita E simples assim A gente tem uma ferramenta Então embutida Não precisamos De um comando externo E eu gostaria até De fazer um vídeo Sobre o Balena Etcher O Etcher A gente consegue também Gravar isso Só que De uma forma gráfica Se você deseja esse vídeo Bota aí no comentário Jeff eu quero o vídeo Do Etcher também Se você gostou desse vídeo Se inscreva aqui no canal Tem vários vídeos sobre Linux O canal é de Linux Dê um like nesse vídeo Para dar aquela força Aquela fortalecida A gente se vê No próximo vídeo